Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer um pudim, eu não ia estar gravando esse pudim, tá? Resolvi agora na última hora estar gravando o pudim. Então aqui no liquidificador eu já coloquei 4 ovos e uma caixinha de leite condensado, tá? Aí agora eu vou estar colocando a mesma medida da caixinha de leite condensado de leite de caixinha também, tá? Pode ser leite de caixinha, pode ser o leite que vocês tiverem, tá? Leite de saquinho, de garrafa, tá bom? Então 4 ovos, uma caixinha de leite condensado e a mesma medida da caixinha de leite, tá bom? Vou estar colocando também uma colher de sopa de farinha de trigo sem fermento. Gente, essa é a minha maneira de fazer o meu pudim, tá bom? Aqui também vocês quiserem estar acrescentando chocolate, vocês podem estar colocando, queijo ralado também vocês podem fazer de queijo ralado, tá? Se vocês quiserem botar um saborzinho aí no pudim de vocês, fica a critério, tá? A critério e a gosto. Então agora eu vou levar essa misturinha aqui pra estar batendo por uns 5 minutinhos. Daqui a pouquinho eu volto com vocês, mostrar como que eu vou estar assando esse pudim aqui, tá? Bom pessoal, aqui a minha calda do pudim já tá pronta, tá? Eu coloquei uma xícara e meia de açúcar e uma xícara de água. Deixei caramelar o açúcar, depois pus a água e não mexi mais, tá bom? Então aqui tá a minha calda pronta. Pessoal, como eu falei que eu não vou assar esse pudim, que eu ia mostrar como que eu ia assar. Vou assar aqui em cima da boca do fogão, dentro dessa panela aqui, tá? Coloquei um pouco de água nessa panela aqui, depois eu vou colocar a minha forma com a massa do pudim aqui, vou tampar e vou deixar cozinhar. É bem mais rápido do que eu fiz ali no forno, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente volta, o meu pudim tá lá batendo. Bom pessoal, eu bati lá por 5 minutos, ó. Agora eu vou colocar na forma, tá? Vou pegar a forma ali. Aqui tá a nossa forma com o nosso caramelo. Agora eu vou tá despejando a massa do pudim aqui. Colocar toda ela. Esse pudim fica muito bom, muito bom mesmo, tá? Receitinha da minha saudosa mamãe. Então agora eu vou levar lá pra panela. Bom pessoal, eu vou colocar aqui uma folha de papel alumínio, tá? Pra tá lacrando mais aqui, pra não correr o risco de pegar a gotinha, tá? Já coloquei o papel alumínio aqui, agora a gente vai levar pra panela lá. Bom pessoal, coloquei aqui, tá? A água já tava meia morna. Bom, agora eu vou tá colocando essa tampa da panela aqui e vou deixar cozinhar, tá? Se ele estiver pronto, eu volto com vocês e digo quanto tempo que ele ficou aqui, tá bom? Gente, essa panela aqui é do amigo Martins aí, tá? Me emprestou aí no dia do meu aniversário, mas ele ainda não veio buscar ela não, tá bom? Só a panela nem minha não é dele, tá bom? Só pra deixar registrado aí. Então até daí a pouco. Bom pessoal, o pudim tá aqui, tá? Ficou pronto. Ficou 30 minutos ali na boca do fogão ali, tá? Na panela. Agora eu vou tá desenformando ele pra mostrar pra vocês, tá bom? Pessoal, ó, desenformei, tá? Coloquei aqui nessa bandeja, tá bom? Então ele ficou assim, tá? Então um cheiro bom aqui, gente. Ficou bem firminho. Ele ainda tá um pouquinho quente, tá? Tá morninho ainda. Corta um pedacinho aqui. Ui! Olha, gente, que espetáculo. Que que ele ficou, ó. Tá vendo? Ele ainda tá quente, hein? Tá saindo fumacinha, ó. Ficou assim, tá? Então, gente, a receitinha de hoje é essa, tá? Pudim feito à minha maneira. Espero que vocês gostem. Quem gostar, deixa aquele like lá pra mim. Um comentário. Quem não for inscrito, se inscreva aqui no meu canal, tá? Vai fazer parte aqui do meu jardim. Sempre vai ter uma receita, um passeio. Sempre vai ter uma novidade aqui pra vocês, tá? Em breve vou trazer bastante novidade aí, tá bom? Então, esse é o nosso pudim. Fiquem todos vocês com Deus. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. E ele há de querer. Tchau!